Truques para aumentar a sua pontuação do Enem em cada competência. Oi, meu aluno aqui da Redação Online. Bem-vindo a esse canal, bem-vindo ao Redação Online, um canal de dicas de redação, dicas de português, tudo para melhorar o seu texto. Eu sou a professora Chayane, trabalho com redação, com língua portuguesa, sou uma apaixonada pela redação do Enem e por isso eu preparei aqui para vocês essas dicas, né? Que vão englobar as cinco competências e vão te ajudar a melhorar a sua pontuação em cada uma delas. Não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação porque eu te espero aqui sempre com dicas novas e a minha meta é o seu mil na redação. Então, vem comigo que agora nós vamos juntos aumentar a nossa pontuação na redação do Enem. Bora! Na competência 1 da redação do Enem, eu tenho três dicas infalíveis que vão te ajudar a aumentar a sua nota. Primeira, cuidado com a crase. Segunda, pontuação. E terceira, utilização do hífen. Então, crase, pontuação e hífen podem fazer a sua nota da redação do Enem melhorar, subir. Por quê? Crase demonstra conhecimento. Crase, no lugar errado, tem semântica errada, né? Acaba tendo um significado diferente. Lembra daquela máxima? Puxar a mãe. Puxar a mãe. Sem crase é puxar mesmo. E puxar a mãe com crase é parecer-se com a mãe. Então, uma crase ou sem crase faz diferença na sua interpretação. Depois, já nessa leva da interpretação, a pontuação. Uma pontuação errada, separar sujeito do predicado, né? Colocar os complementos separados. Tudo isso faz o quê? Também você acaba perdendo a interpretação. E, por fim, o hífen, né? Um erro grave de ortografia. Nós tivemos uma reforma ortográfica, mudaram algumas utilizações do hífen. E é preciso que você tenha essa utilização bem afiada, porque, com certeza, também, uma palavrinha ou outra lá com o hífen bem utilizado vai demonstrar para o seu corretor que você sabe utilizar. Então, não corra do hífen. Aprenda a utilizar o hífen. Depois que você aprende, ele é muito legal, muito gostosinho. E você demonstra que você sabe. E, com isso, você aumenta a sua pontuação. Competência 2. Para aumentar a sua nota na competência 2, você vai ter que fazer o quê? O que a proposta te pede? Que você entenda exatamente a proposta. Que você consiga entender o que os textos-base querem te passar em relação à proposta. Então, muito importante para aumentar a sua pontuação e ficar bem conectado com a competência 2 é leia e entenda a proposta, o que eles estão pedindo, qual é o tema, qual é o subtema, qual o tema que você vai utilizar, tá? E, pegue as palavras-chave que tenham na proposta e nos textos de apoio. E faça sinônimos com essas palavras-chave. Porque ali você vai tender a não fugir do tema e, de fato, compreender a proposta. E, utilizando essas palavras-chave com sinonimização, você vai ter repertório de palavras para utilizar durante toda a sua redação. Então, pegue 3 palavras-chave e ache mais 3 sinônimos para cada uma delas e utilize essas palavras. Eu gosto sempre da técnica de não repetir palavras na redação. Quando você busca vários sinônimos, você não repete palavras. Lembrando que é um texto muito pequeno, de 30 linhas, não tem motivo para você repetir palavras. Acha aí, mas o meu repertório não é grande. Tem que ser. Você tem que ter um repertório a ponto de não repetir palavras, porque isso também vai aumentar a sua pontuação. Então, chegou na redação, grife as palavras-chave, ache sinônimos para ter mais vocabulário e aumentar também a sua competência 2 na hora da pontuação. Como aumentar a pontuação da competência 3? A competência 3 é aquela que você vai relacionar, argumentar, contextualizar. Então, você vai precisar, de fato, relacionar todas as ideias, interpretar o que está te pedindo e contextualizar. Precisa pegar situações antigas, precisa pegar situações atuais. Leva isso para a vida. Eu tenho que ter um fato histórico para relacionar com aquele tema e tenho que ter um fato atual para relacionar com aquele tema. O tema da redação do Enem sempre vai ter um contexto histórico ou ele já vem permanecendo, então você se liga com algo que já aconteceu e como ele está acontecendo naquele momento. Na hora de você fazer toda essa contextualização, se você coloca sempre um fato passado e sempre um fato presente, você faz uma grande situação histórica na sua redação e aumenta a sua pontuação. Não esquece disso, é regra. Chay, não vou esquecer, eu vou pegar sempre um fato histórico e sempre um acontecimento atual para conseguir conectar as ideias e, de fato, contextualizar na minha redação e melhorar a minha competência 3. Na competência 4, você vai precisar demonstrar o domínio dos mecanismos linguísticos, certo? Certo. E aí vem a dica que eu adoro para aumentar a sua nota, que é Sempre, depois de um ponto final, você começa a frase, o texto, continua com conectivo. Depois de todo ponto final, você começa o enunciado seguinte com conectivo. Cuida, vai atrás de conectivo, porque é importante você saber se é um adversativo, se você vai acrescentar, se você vai usar um mas, se você vai usar um porém, se você, não, se você vai só acrescentar uma ideia, vai usar um además, se você vai concluir em suma. Então, veja o objetivo da sua continuidade, porque isso te dá a ideia do todo, porque você vai olhar o objetivo do que está continuando ali e você demonstra que sabe utilizar os conectivos corretamente, que o seu texto, ele tem total fundamento gramatical, tá? Cuida, e depois de cada ponto final, a palavra seguinte vai ser um conectivo. Isso vai aumentar ponto na sua competência 4 da redação do Enem. E, por fim, a competência 5, amada por uns, odiada por outros, amada por mim, você tem que lembrar dos gomifes. O que são gomifes, Chai? São os agentes que podem te ajudar a solucionar o problema, né? Renua a paz mundial com os gomifes. Então, você tem governo, gomifes, G de governo, O de ONGs, M da mídia, I do indivíduo, F da família, E de escola, lembra da Xuxa, e S de sociedade. Então, você vai pegar os gomifes e vai colocar eles para trabalhar na sua redação. Você vai olhar o problema que você tem e verificar quais deles podem te ajudar melhor a solucionar o problema, né? Uma vez que, depois que os alunos saem da redação do Enem, parece que a paz mundial vai renar, porque todo mundo consegue solucionar o problema de forma muito simples e muito fácil. Mas é importante que você veja quem é o grande calçador do problema, qual é a raiz do problema. Vendo qual é a raiz do problema, você consegue curar isso nos sintomas, lá nos gomifes, né? E tratar. Não adianta você querer que algo que é de responsabilidade do governo seja mudado na sociedade pela escola, seja mudado na sociedade pelo indivíduo em si. Não, às vezes você precisa que o indivíduo já seja um subresolutor lá de problema, tá? Então, cuida quem vai ser o agente máximo de resolução do seu problema, né? Na hora da competência 5, na hora de ter uma proposta de intervenção. Meus amores, então é muito importante que você cuide e aumente sempre pontuação em cada competência. É importante olhar para as competências pensando, olha, aqui eu vou colocar isso, colocar aquilo, coloquei uma crase, coloquei um ponto e um conectivo. ações pequenas que fazem a sua pontuação aumentar, porque surpreendem o corretor. Quero que você tire mil na redação, fica aqui comigo, porque tem sempre vídeo legal. Redação Online é a sua melhor plataforma, é o seu melhor canal. Eu sou a professora Shai, que bom que você ficou até o fim. Te espero no próximo. Beijo!